Não é que pensar em ser político, não. Vai, fala pra mim. Ninguém acertou até agora. Vai falando que eu tô ouvindo aqui. Menino de seis anos, ele tem um sonho de ser? Até uma pessoa que falou certo ali. Ser padre. E ele é de Borrazópolis. E a nossa equipe foi até a cidade pra contar a história dele na reportagem. Olha aí, seis anos tem já o sonho de ser padre. Coloca a reportagem no ar. Borrazópolis, uma pequena cidade do norte do Paraná com pouco mais de 6 mil habitantes que guardam uma história bem inusitada. Por aqui vive Miguel Domingues Barbosa, um menino de seis anos que sonha em ser padre. E esse sonho do Miguel começou quando ele tinha apenas dois anos de idade. Ele vinha aqui nessa igreja com os pais, como faz até hoje. E ficava prestando bastante atenção no que o padre dizia. Nascia aí uma vocação que impressiona a todos. Igual outras crianças chamavam ele pra ir a algum lugar, ele nunca ia. Ele chegava em casa, tentava fazer. E assim que ele começou a falar, ele falava que ia ser padre. E sempre gostou muito de santo. Tipo, a gente ia em alguma loja, tinha algum santinho que ele queria comprar. Mas aqui na igreja, como é que funcionava? Ele ficava olhando? Ficava olhando. Sempre ficava olhando. A avó e o pai toca no ministério e ele sempre queria estar participando também. Padre Paulo acompanha essa história de perto. Normalmente as crianças querem ser professor, polícia, bombeiro, professor. Faz tantas outras, jogador de futebol, cantor. Para padre. Padre é mais raro, né? Porque não chama atenção, né? Então por isso que se impressiona. Em casa, Miguel adora assistir televisão. Mas ao invés dos desenhos tradicionais, prefere os religiosos. Ele gosta de assistir a missa, até as missas que agora estão sendo transmitidas nos domingos. Ele assiste as missas do domingo cedo. Quando a gente não vem, ele está assistindo a transmissão e essas coisas. Ele tem alguns outros desenhos que ele gosta, mas o que ele gosta de assistir mesmo é mais desenho bíblico, música evangélica. Não evangélica, mas música católica, assim, dos cantores gospel. Ele é muito... tem as playlists dele para dormir. Ele tem essas coisinhas que ele mesmo monta lá e as músicas religiosas, ele gosta muito. À medida que o tempo foi passando, Miguel começou a realizar cerimônias religiosas para a família e amigos. São bem parecidas com missas mesmo. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graça em novamente, e deu aos seus discípulos dizendo, Tomais, todos e comeis. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E essa cerimônia é muito especial para toda a família. A última antes do Natal. E o Miguel veio de branco com a batina que ele ganhou do Padre Paulo, uma das que ele mais gosta. A missa infantil do Miguel é toda caprichada. Velas, cálice dourado, a cruz. E ele mostra que impressiona, não por acaso, leva mesmo jeito para a coisa. Depois de Jesus nascer, ele cresceu, aí foi batizado. Aí depois, o Espírito Santo mandou Jesus para o deserto. É muita alegria para a gente, né? Porque é o primeiro que acontece na minha família. Eu tenho bastante irmãos, participo bastante, mas que nem ele, nem meus meninos, foi coroinha e tudo, mas que nem ele não. Ela fica até emocionada. Fica, fica muito, né? Porque desde pequenininho, ele põe a minha camiseta e queria que eu rezasse com ele. O Padre Paulo é um dos maiores incentivadores do garoto e já dá dicas para ele conseguir realizar o sonho. É a perseverança, né? Por isso que a gente, tudo que a gente pode estar fazendo, um pagamento, as ósseas sem consagrar, né? Está vindo, participando de algumas atividades dele. Então, nesse sentido, né? Porque a gente precisa desse apoio, saber que o Padre está junto é a melhor coisa. Porque assim como eu também descobri minha vocação um pouco já, um pouco mais adiante, e eu precisava de apoio, como todos, se me nariz, se Padre também precisa, é uma maneira já de ir cultivando esse apoio. Na semana do aniversário de Jesus, um menino de seis anos se ajoelha e aponta para o caminho da fé. Só Deus sabe se Miguel se tornará um padre um dia ou não. O que se sabe mesmo é que nesse olhar inocente de criança, existe apenas boas intenções. Qual parte da missa que você mais gosta? A do Santíssimo. Como que é essa parte? Quando eu ponho a oce no Santíssimo. Você acha que você vai conseguir ser padre? Sim. E o que tem que fazer para ser padre? Estudar no seminário. Ele é bem abençoado. Quanto a isso, é um dom dele, sabe? Não é a gente que está, vamos dizer assim, a gente está pedindo para ele ser. Vem de dentro dele. Ah, para mim é orgulho, né? É de Deus. Que Deus abençoe todo mundo. O nascimento de Jesus é o Natal. Parabéns aí esse garotinho. Seis anos lá de Borrazópolis, no Vale do Ivaí.